O plano é, a gente vai marcar um gerador com Red Herring e com Blast Mine, a gente vai entrar no armário, a gente vai expocar esse Gen, né? Porque quando a gente entra no armário com Red Herring, expoca o Gen, é o que ele vai pensar que, ai, oh my God, eu tenho que ver o que tá acontecendo aqui. Ele vai vir, vai chutar o Gen, vai tomar o Blast Mine, a gente vai usar o Inception no outro armário, vai fazer ele abrir o armário, e depois a gente vai tacar a pedrinha e vai fazer ele ficar mais perdido ainda, se a gente conseguir um Pintotec melhor ainda, velho. O problema é que a gente não tem Red On, a gente vai ter que usar uma lanterna depois que eu terminar essa missão ou alguma coisa, né? Então, sem mais delongas, boys and girls, tamo pras partidas. É o que, velho? Impossível. O Farmas. Joguei o PUBG pra pegar a skin do Dwight. É o que o cara passou do lado do cara, pô. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer aqui. Ele escutou eu gemendo, não dá pra salvar nessa lanterna. Não dá pra salvar o quê? Vamos ver se ele vai querer bicar aqui. Vamos ver se ele é o Bicante mesmo. Aí, ele ruxas. Ele ruxas, boys and girls. Vai chutar o gem. Ele chutou nada ali. Vou tacar uma pedrada nele aqui pra ele deixar de ser bicho e tal. Vou tacar uma pedra pra lá. Vamos ver pra onde é que ele vai. Aí, ele foi. A vizinho foi promovido pra mascote. Boa, boa. Tá chato. Ainda bem que ele é horroroso. Não, não, não. Não trava, não. Ai, meu Deus. Tu é muito chato, velho. E ele voltou pra bater no outro, ó. Ih, caralho. Oxe, errou duas vezes. Aí é f... Aí vai ter que aposentar. Deixa eu abrir isso aqui. Ih, caralho. Aí, fodeu o c... Palhaço, mano. Tu devolveu esses sedex aqui. Eu não queria, não. Eu não queria, não. Aí foi de... Caiu a bunda. Bapia. Aqui tá 14. Aí, fodeu, fodeu. Vou ter que lupar aqui nesse pallet horroroso. Tacar uma pedrada nele aqui, ó. Fica aí, então. Fica aí, então. Cabeça de pico. Tanca pra mim, Davizinho! Tanca pra mim, Davizinho! Porra! Ah! Aqui. Abriu o armário, abriu o armário. Passamos por trás, entramos no outro. Ah, shit! Ih! Saquei a pedrinha pra lá. Vai pra lá. Ih, ele vai, ele vai, ele vai. Duas. Pedrinha muito forte. Pedrinha na cara dele. Toma. Ah, se eu tivesse uma lanterna. Os dois estão aqui, cara. O que tá acontecendo aqui nesse cabaré? Escapamos, escapamos, escapamos. Agora é os outros. Agora é os outros. Vem a tarde de mim. Ele tá esperando eu moscar. Aqui é uma pedra ali. Vamos ver se isso compra tempo. Vou meter a base do século aqui. Ai, o c****** que eu vou meter? Funcionou? Aí, mas aí tá de brinquedo. E aí, mas aí vai? É? Ó, tá de brinquedo. Pai, vai. Gente, eu vou meter o meu. É, é... É, é, é... vai abrir o armário, vai abrir o armário ele foi embora vamos ver se ele abriu o armário aquele é stealth abriu o armário vai stealth também e mesmo que tivesse uma palatileta, teria mamada que susto velho, você está vindo da onda o cara mais esquisito do brasil eu não sei onde você está muito forte, muito forte barrel tech barrel tech árvore tech eu bati a cabeça aqui no bagulho ii bagulho acelerou 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 meu coração não dá para segurar acelerou 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 na 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 espero que esteja aqui a janela olha que delícia olha que delícia papi que delícia que delícia que delícia que delícia Ele voltou, boys. Ele deu o double-double back. Slow vault. Vamos. Pulou. Clicou no gen. Pulou na Z-Wall. Voltou. Tuxa o tech. Não deu. Segue correndo, segue correndo. Joga a pedrinha pra lá. Deixou ele confuso. That's true, velho. Ele vai querer ou respeitar, ou... Ou deixar eu dropar essa parte do lado errado. Destunar ele é melhor pra mim. Porque aí eu meto o pé. E aí, blum, não tô mais exposto. Vamos ver se ele abre esse armário aqui. O Pai Físio tá tentando usar todas as estratégias de deception possíveis. Campear a parte. Slow vault. Que isso, Ghost Fassa. 5 gen, 5 gen. Loop dos 5 gen. Dos 5 gen, boys. Rush em gen. ZK, ZK. E isso. Ele tá muito... Ele já perdeu muito gen, né? Ele não conseguiu nenhum hit ainda. Eu stunno e vou embora pra ele deixar o pallet, ó. Aí eu ganho a distância pra... Cara, velho, me abandonar depois de passar 3 gen comigo. Pegou. Vamos tirar o gancho. Ih, valeu a pena, hein? Valeu a pena. Tô uma pedrada na cara. Corri. Abriu o armário. Joguei a pedrinha pra lá, ó. Vamos ver se ele vai. Abriu outro armário aqui. E a pedrinha? E a pedrinha? Ah, se eu tivesse botado uma... Uma bombinha aqui, cara. Se eu tivesse botado uma bombinha aqui, seria lendária. Zero dó, boys. O Goku é zero dó. Zero dó que nem o Pai Fits. Cadê a minha mina, porra? Para ver jogadas como essa ao vivo, dá uma olhada na nossa Twitch. O link está na descrição. Beba sua água como seus agetais e nunca deixe de ser essa pessoa. Maravilhosa.